maternal olha a guirlanda de natal da folhinha número 9 que linda vamos enfeitar bem bonita essa guirlanda primeira coisa que nós vamos fazer é pegar tinta verde e pintar nossa guirlanda a tia vai fazer com o dedinho vocês vão ver eu vou passar meu dedinho olha tô tentando a minha guirlanda do natal para colocar na porta da minha casa olha tá chegando o natal gente agora que eu já pintei a minha guirlanda todinha de verde o que que eu vou fazer vou pegar papelzinho colorido e vou colar ó nas bolinhas olha colorido nas bolinhas olha tá ficando bonito agora eu vou colar também papelzinho picado no lacinho tá minha guirlanda ficar muito linda tá ficando linda eu quero ver de vocês bem bonita em maternal bem bonita bem colorida bem caprichada olha só vou terminar aqui e vocês comecem fazer de vocês aí olha só tá ficando linda minha ó vou terminar e aí beijo beijo beijo